Música Fondão de campo, tem guarda solta Esgramoçando nas invernadas Estância grande, pago ao criado A campo fora, a campo fora Setenta quadras de campo aberto Eguada chugra e cabordeira Criada solta, de pedofilo Os marzedos desta fronteira Índia da Itaura, índio gineque Garrão de potro, esforatada Na primavera, porta somada Criada da Itaura, índio gineque Garrão de potro, esforatada Na primavera, porta somada Brate as flores, caramba Nesta terra estou aqui, só de passagem Sou índio pobre, mas bem rico de amizade Se ganho oitenta, não me importo, gasto cem Eu acho que não convém, a gente passa a vontade Se ganho oitenta, não me importo, gasto cem Eu acho que não convém, a gente passa a vontade Meu pensamento é fazer tudo o que eu posso Eu me divirto e faço o que eu desejar Hoje estou vivo e amanhã talvez defunto Pra cidade dos pés junto, nem chapéu não vou levar Hoje estou vivo e amanhã talvez defunto Pra cidade dos pés junto, nem chapéu não vou levar Tem muita gente que é pão duro de verdade Não come um ovo pra não jogar casca fora Morre só leva um terninho e um rosário E deixa o pôr do inventário Pra brigar Jerusalém Morre só leva um terninho e um rosário E deixa o pôr do inventário Pra brigar Jerusalém Morre só leva um terninho dekeit Morre só leva um תerninho e um Нет Carrega Jerusalém Morre só leva um terninho e um milagre